Fomos pra Pernambuco, pra Poço Cumprido, pra Frente de Garanhões, é longe. É longe, é longe. E uma história muito bacana, viu? Porque a Rosilda, ela foi criada pelas duas irmãs mais velhas, porque perdeu a mãe muito cedo. E ela ficou 30 anos sem ver essas duas irmãs. 30 anos? 30 anos. Uma história muito bacana. E vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, hoje a nossa equipe está em Itapetininga, fica aproximadamente 2 horas de São Paulo. Nós viemos até aqui pra conhecer a história da Rosilda. Ela tá morrendo de saudade de duas irmãs que estão em Pernambuco. E acreditem, ela não vê essas duas irmãs há 30 anos. Bom, hoje chegou o dia da Rosilda matar essa saudade. Rosilda, xiii, parece que não tem ninguém em casa. Mas não demora muito e a Rosilda aparece. Você que é a Rosilda? É eu. Ah, não é possível. E eu batendo aqui na sua casa? Onde é que você tava? Tudo bom, tudo bem. É porque é meu filho que mora aqui, aí eu moro lá atrás. Você deu o endereço embaralhado. É porque eu tô aqui, que atrás eu não tenho número. Aí eu moro o filho aqui na frente e a filha atrás. E o meu lá não tem não, mas eu dou o meu endereço aqui. Ah, agora eu entendi. Bom, quer chegar lá, vamos pra... Que interessa é que eu te encontrei, né? É, tá bom. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá pra casa da Rosilda. Vamos entrar, vamos lá. Vamos entrando aqui na casa? É uma casa bem pequenininha, né? Aqui, olha, aqui tem a cozinha, né? Você tá vendo a cozinha tá aqui. E é esse cômodo aqui, ó, que vocês vão ver agora. Olha só, aqui é um pouco de tudo, né? É quarto, é sala. Dá pra ver, Paulo? Vamos aqui pra gente, é quarto, é sala, é tudo no lugar. Você mora aqui sozinha? É, eu moro aqui sozinha. O meu filho lá na frente, aí eu moro, né? Cheguei aqui há 15 anos, fazia 15 para 16. 15 anos que você mora aqui? É, que eu moro aqui, aí o pai dele faleceu, né? Aí eu me casei outra vez, não deu certo. Aí o marido fica na casa dele. Você não é paulista, você não é de São Paulo. Não, eu nasci no Paraná e com 4 anos eu fui pro Norte, meu pai é do Norte. Ah, de que lugar? É, de Igaramense. Ah, assim. Aí nós se criamos, aí se criamos tudo lá, os mais novos se criam tudo lá. Aí foi crescendo, casando, voltando pra trás de novo. Não é assim. Agora você tá aqui em São Paulo há muitos anos, né? Tá, tá há muitos anos. Já vai, vai fazer 30 anos já. 30 anos você tá aqui. Eu vim de lá pra São Paulo. Rosilda nasceu no Paraná, mas sua família se mudou para Poço Cumprido, um pequeno povoado na região de Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. A família de Rosilda era muito grande. A mãe, Dona Isabel, teve 23 filhos, mas só 14 sobreviveram e foram criados em Poço Cumprido. Ainda muito nova, Rosilda teve seu coração marcado pela morte da mãe, que morreu dormindo vítima de um ataque cardíaco. Rosilda, por favor, Rosilda. Com a morte da mãe, as irmãs mais velhas assumiram a casa. Maria de Lourdes cuidava do sustento, costurando pra fora. E Maria Honório cuidava da casa. O tempo passou rapidamente. Obrigado pela ajuda, seu Pedro. Rosilda agora já tinha 23 anos. Augusto era de São Paulo e cliente da marcenaria de seu pai, o seu Pedro. Foi amor à primeira vista. Rosilda e Augusto começaram a namorar, mas tinha que ser escondido do pai. O que é que você tá fazendo aí? Nada. Não, eu tava só esperando uma amiga. Uma amiga, é? Depois de três meses de namoro, Augusto foi pedir Rosilda em casamento. Então, case rápido, porque filha minha não fica por aí pelos cantos namorando, não. Com um ano de casados, Augusto e Rosilda decidiram tentar a vida em São Paulo. E aí já vão 30 anos. Ela nunca mais voltou pra sua terra natal. 15 anos depois, uma tragédia. Augusto, indo trabalhar de bicicleta, foi atropelado e veio a falecer. Desde sua filha, percebeu que a saudade que Rosilda sentia das irmãs aumentou mais ainda depois da morte do pai. Pesquisando na internet, conseguiu localizá-las. Alô, antes... Mas o contato com o Poço Cumprido é muito difícil. Os celulares quase não pegam lá. O melhor é mandar um e-mail para o programa do Ratinho. A mãe, com tanta gente escrevendo, você acha que você vai ser escolhida? Rosilda estava mesmo decidida. No dia seguinte, foi com Deise ao Malan House para escrever para o Voltando Pra Casa. A gente quer participar aqui ao Voltando Pra Casa. Aperta e agora é só fazer a inscrição. O que chegou na nossa produção, lá no programa do Ratinho, é que você tem duas irmãs. É verdade. Não é? É verdade. Você tem muita saudade. Muito saudade, é porque minha mãe faleceu, eu tinha nove anos, então a gente foi criada com elas. A gente foi criada com as duas, né? Com elas tudo mais velho, assim. Então, essas duas aí que estão em lugar de mãe. E essa lembrança é uma lembrança carinhosa que você tem dessas suas irmãs. Que nem a Maria de Lourdes, eu consigo falar com ela. Eu ligo de seis em seis meses, né? O filho dela dá o telefone, trabalha em Maceió. Aí eu ligo pra ela, converso com ela, ela fala, ah, vem aqui, meu irmão, vem aqui, você não vem? Aí eu falei, ah, fim de ano, se Deus quiser eu vou aí. Aí estão todos me esperando lá no fim do ano. Qual é a lembrança mais carinhosa que você tem dessas duas irmãs? Ah, eu... Doce de mamão, sabe? Doce de mamão, a comida, assim, eu lembro tudo delas, assim. Lu e Maria, né? Eu tô com muita saudade de vocês, né? Eu sempre tinha agora, planejei de ver vocês no Deus certo, mas eu tenho fé em Deus. De no fim do ano vai dar tudo certo, eu vou ver vocês dois. Sabe? Meus sobrinhos, toda a minha família que tá aí. Sabe? Que eu sinto muita saudade de vocês. Pra nós conversar, falar dos meus filhos que eu tenho, de tudo da minha vida, né? Então, eu tenho fé em Deus que até o fim do ano eu tô aí pra ver vocês. Você tem fé que até o fim do ano... Eu tenho fé. Ah, mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Não vai. Não. Sabe por quê? Porque eu vou te levar agora. Agora, nesse minuto. Dá pra arrumar as malas pra ir embora agora? Ah, dá. Então Deus abençoe, dá. Dá pra adiantar um pouco a viagem? Dá pra adiantar, eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. Eu creio que Deus existe. Deus é bom. Eu vou embora agora pro aeroporto. Eu vou te levar agora pra ver vocês em vão. Ah, tá bom. Pode ir. Pode ir. Certeza? Certeza. Vamos arrumar a mala. Tá bom. Pode ir. A Rosilda foi direto arrumar as roupas pra viagem. Fez uma malinha pequenininha, só o suficiente pra passar uma semana visitando as irmãs. Na hora da maquiagem, a filha Deise veio ajudar pra Rosilda não errar no visual. Num instantinho, ela já estava pronta pra viajar. Não temos nem um minuto a perder. Temos um avião pra pegar pra nos levar pra Pernambuco. Primeiro, temos que viajar 190 quilômetros de Itapetininga até o aeroporto de Guarulhos, ponto inicial da nossa viagem. Em seguida, num voo de três horas de duração, viajamos mais 2.133 quilômetros até Recife, onde encerramos o primeiro dia da nossa aventura. No dia seguinte, o pessoal dos Alimentos AL chega bem cedinho pra nos acompanhar a partir desse ponto. Com eles, vamos seguir até a cidade de Poço Cumprido, que ficou um pouco depois de Garanhuns. Temos ainda muita estrada pela frente. Lá vamos nós! Matar 30 anos de saudade. Colocamos o pé na estrada. Percorremos mais 241 quilômetros, passando por Garanhuns, até chegar ao nosso destino final. Depois de viajar 2.564 quilômetros, chegamos a Poço Cumprido. Nosso destino é a área rural do município. Nosso caminho é por uma estrada de terra estreita, até o sítio onde moram as irmãs da Rosilda. E o caminho ia piorando conforme íamos avançando. A Rosilda estava com um pensamento longe, olhando uma paisagem que ela não via há 30 anos. Aguenta, coração! O que ela me contou, que a Rosilda me contou, é que uma delas é costureira. Não é a costureira, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós preparamos aqui, ó. Está aqui até do meu lado, já vou pegar. Tem um vestido. Olha aqui, ó. Tem um vestido da Rosilda, certo? Então, o que eu vou dizer? Vou dizer para elas que a Rosilda quer uma roupa, mas não tem como tirar a medida. Então, ela me mandou um vestido dela para tirar a medida. Só que eu vou dizer que não vai ficar muito bom e tal. E na hora você vai aparecer lá de surpresa, tá certo? Fazer a surpresa bonita para as suas irmãs. Tá bom. Tá bom? Posso ir lá? Pode ir lá. Coração aguenta aí? É verdade. Aguenta. Aguenta. Então, estou indo lá. Segura aí. Já te chamo, tá bom? Tá. Menino, mas foi difícil chegar aqui, viu? Dá para mostrar aqui. Vem cá, deixa eu mostrar primeiro aqui, ó. Dá uma olhada no caminho que a gente teve que fazer, ó. Dá uma olhada no Lula Maçal. Rapaz, estava difícil, viu? Tudo bem? Eu estou procurando a Lourdes. Você que é a Lourdes, tudo bem? Como é que vai? Tá boa. Prazer. Graças a Deus. Tudo jóia? Eu também, tudo bem, graças a Deus. Agora, a família é grande, todo mundo é família aí? Todo mundo é família aí, é tudo filho, nora, tudo. Quem é que é a Maria? É. Quem é a Maria? É você? Ah, vem, dá para descer aqui? Desce aqui devagarinho, vem cá. É irmã mais velha dela? Mais velha. Nós somos três irmãos. Quantos anos a senhora tem? 78. 78. 78. Me fala uma coisa, eu estou aqui, porque é o seguinte, eu vim aqui amando de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas é que há muito tempo que vocês não vêm. Quem é a Rosilda? Rosilda é uma irmã minha. Rosilda é uma irmã. É. E essa Rosilda, que ela foi para São Paulo há muitos anos, não foi? Muitos anos. Quanto tempo, mais ou menos, que ela foi para lá? Você tem ideia? Eu não tenho ideia, mas está com mais de 20 anos que ela foi para lá, eu não tenho a base, né? Não, eu acho que é mais de 30. É, mais de 30 mesmo. Agora, nesse tempo todo, vocês chegaram a perder contato, né? Porque ficou um tempo sem falar, né? É, perdeu muitos anos, nós perdemos sem ter contato com ela, né? Aí depois a gente conseguiu, entramos em contato com ela. Desse contato, então, da Rosilda, então, faz 30 anos que ela saiu daqui, né? É, 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 é essa parte. Vocês não viram mais, então, ela? Não, não, senhor. Depois que ela saiu, nós não viam, não. Não viam, não. Como é que era a Rosilda? A Rosilda era a irmã querida de vocês? Era, irmã querida era, nós todos, é. Então, já que vocês não vêm, faz muito tempo que vocês não falam com ela, né? É, faz não. Então, vamos fazer o seguinte, como nós estamos fazendo aqui essa entrevista, eu vou pedir para vocês mandarem uma mensagem para ela. Oi, que mais, Rosilda, como é que vai você? Eu desejo muito bem lhe ver, viu? Sinto muito saudade, estou muito satisfeita de estar sabendo de sua notícia. Faz de conta que eu estou lhe vendo, mas tem fé em Deus que uma hora nós nos encontramos. Deus quiser. Olha, mas, Rosilda, tem fé em Deus que ainda lhe vejo. Tem muita vontade de lhe ver e tem muita vontade de conversar com você. Aí, vê se Deus quiser. Tem fé em Deus que nós se vê ainda. Me fala uma coisa, você é costureira, é isso? É, eu. É costureira. Então, tá bom, porque eu tenho outra missão aqui, ó, tá vendo? A Rosilda pediu para entregar esse vestido aqui, que é um vestido da Rosilda. E ela disse que você faria uma roupa para ela, para levar. E a gente vai passar alguns dias aqui na região e a gente combina isso daí, eu venho buscar. Mas olha só, ela deu isso daqui para você tirar a medida. Será que dá para a gente ir vendo isso daqui? Aqui você tem máquina de costura? Tem tudo? Tem, eu tenho uma maquininha aí. Enquanto a Lourdes ficou distraída preparando a máquina de costura, eu fui buscar a Rosilda lá fora. Será que as irmãs vão reconhecer a Rosilda depois de 30 anos? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, me ajuda aqui. Mostra todo mundo aqui para a gente ajudar. Pega aí, como é que você faz a medida? Acho que ela só vai ser minha irmã, né? É verdade, é verdade. Ah, eu não esperava de encontrar com você hoje. Deus é fiel, né? É verdade, é muito saudade, nunca esqueci, nunca esqueci, nunca esqueci, todo dia, pedi a Deus, que eu pudesse ver vocês, engraçada, e vi dentro, e Deus ouviu o meu campo. Depois de 30 anos de separação, a Rosilda pôde abraçar suas irmãs queridas mais uma vez. Depois de tanta emoção, chegou a hora dos presentes. O pessoal dos alimentos A.L., uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil, doou para a família da Rosilda um ano de cestas básicas. Tudo foi preparado com muito carinho, com os produtos de altíssima qualidade das A.L. Todo mundo quis ajudar a trazer as cestas. A casa ficou lotada com tantos produtos. E a criançada adorou o Zé Linho. A equipe das antenas Century também está presenteando a família. Eles instalaram na casa uma antena parabólica novinha, de última geração, para captar o sinal do USB-T com qualidade digital. A equipe da Century também presenteou a família com um Media Box, um aparelho ultramoderno, que disponibiliza mais de 70 canais, sem mensalidade e até grava a programação da TV. E a Rosilda vai receber em São Paulo um presente especial da Compacta Print. Com mais de 60 modelos de máquinas para abertura do seu próprio negócio, a Compacta Print doou para a Rosilda uma máquina de estampar camisetas. Com apenas 9 segundos para uma camiseta ficar pronta, dá para faturar R$ 15,00 por peça. Comece você também seu próprio negócio? Adquira sua Compacta Print. Quem tenta bem? 30 anos longe de quem a gente ama, é muito tempo. Esses 30 anos de saudade que tanto machucaram a Rosilda, finalmente chegaram ao final. Parabéns, Rosilda! Muito! Muito bem, Fábio! Parabéns! Um abraço muito forte para você! Um abraço! Outra história bonita semana que vem! Semana que vem! Semana que vem! Obrigado, obrigado!